Fala aí minha rapaziada, mais um vídeo aqui no Setor Visitante, hoje eu vou falar mais detalhadamente sobre os potes da Copa do Brasil e da Sul-Americana, já fiz a cotação das passagens aéreas dos possíveis adversários do Botafogo, já tenho as minhas preferências e vou compartilhar com vocês aqueles que na minha opinião são os melhores destinos. Nesse vídeo eu vou falar também sobre essa parceria do Botafogo com a plataforma Transfer Room que hoje publicou um top 10 dos jogadores mais valiosos do Glorioso, eu vou compartilhar aqui para vocês e depois eu vou pedir opinião para saber se vocês concordam, porque é no mínimo polêmico, mas vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Então pessoal, antes de começar a falar sobre o assunto principal desse vídeo, vou fazer um pedido especial para vocês, que é muito simples, deixem o like, tem um botãozinho aí, o joinha, você clica, isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é maneiro e aí conseguir alcançar o maior número de botafoguenses possíveis. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, estamos quase chegando aos 41 mil, desde que eu comecei a dar o gás aqui no canal, a gente vem crescendo bem rápido, vamos logo para os 41 mil, depois pensar nos 45, nos 50 e vou pedir também para vocês ativarem as notificações, marca aí o sininho, porque aí vocês vão saber quando a gente vai entrar ao vivo ou quando eu vou publicar um vídeo gravado para vocês, beleza? Bom então, vamos começar pela Copa do Brasil. O Botafogo está no pote 1, vai pegar um adversário do pote 2, no pote 2 tem 16 times e o Botafogo pode enfrentar qualquer um deles, inclusive aqueles do mesmo estado, o Botafogo pode enfrentar, por exemplo, o Norte Iguaçu ou Volta Redonda, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Uma outra coisa muito importante, que eu gosto sempre de salientar quando eu falo em viagem é que não existe um lugar ruim para viajar, todo lugar é maneiro, mas você tem que ter as melhores dicas, tem que estar com as pessoas certas, tem que estar disposto a conhecer novos lugares e novas culturas e tem que estar inscrito também aqui no setor visitante porque aí você já tem metade disso garantido. Então assim, eu já fui para lugares que as pessoas até falam assim, nossa, você está indo para essa cidade para ver esse jogo, para ver Copa São Paulo, para ver primeira fase de Copa do Brasil, que nada a ver e eu sempre me diverti em todas essas e às vezes as pessoas falam, nossa, que inveja, você está indo para tal lugar e eu até estou indo para esse tal lugar meio de saco cheio, tipo, tipo, é maneiro e tal, mas já fui muitas vezes, ou então, preferia estar em um outro lugar, mais raiz, depende muito do que você gosta, são coisas muito pessoais. Eu acho que não é surpresa para ninguém que aqui no Brasil o meu destino favorito é Belém do Pará, está assim com Salvador, está assim com Salvador, mas Belém realmente mora no meu coração, incrível, a cidade apaixonante, eu já fui lá em 2015, naquele jogo do Botafogo contra o Paysandu, que eu até estava falando ontem na live, estava assistindo o jogo aqui, embaixo de mim estava o Edela Penha, a Maite Proença do lado masquerando, era só celebridade naquela vitória 1x0 contra o Papão no Mangueirão com o gol do Rodrigo Pimpão no finalzinho, uma partida inesquecível. E assim, Belém, cara, você tem que ir para conhecer, por mais que eu fale, por mais que eu tente descrever, quando você chegar lá você vai ter um impacto tão grande que vai ser três vezes melhor do que tudo isso que vocês estão imaginando. Eu tenho certeza, é uma cidade com restaurantes espetaculares, a culinária paraense é maravilhosa e eu assim, vocês sabem, vocês me acompanham, vocês sabem que eu gosto de experimentar tudo e lá é bem diferente do que a gente está acostumado no Rio de Janeiro, lá a gente come muito peixe, tem o filé de filhote, a costela de tambaqui, o Preá, que é um amigão meu que tem um Twitter e um Instagram para falar sobre botequim, o cara conhece tudo, fez aquele roteiro com 50 tantos bares lá em Copacabana, todos os botequins de Copacabana, ele me passou também um roteiro em Belém, vocês podem ver nos destaques do Instagram, tem ali os stories, você entra lá em Belém do Pará, você vai ver vários lugares que eu fui, várias comidas que eu experimentei, eu recomendo e para mim, esse jogo, o número 1, seria contra o Paysandu, tem 3 times do Pará, tem o Remo, tem o Águia de Marabá e tem o Paysandu, eu coloco como número 1 o Paysandu em Belém porque as torcidas são amigas, tem isso também, então se o Botafogo jogar contra o Remo, é óbvio que você vai conseguir aproveitar a cidade, mas no dia do jogo fica aquela tensão, você tem que ir com duas camisas, a hora de sair do estádio é perigoso, então assim, são cuidados extras que você tem que tomar e quando é contra o Paysandu, você vai super na boa, portanto, o primeiro time que eu queria enfrentar nesse pote 2, com certeza, é o Papão da Curuzu e o jogo pode ser no Mangueirão, vou até colocar aqui na tela, olha só que maravilha, está ficando o Mangueirão, o estádio que está passando por um processo de modernização, olha aqui, já está praticamente pronto, essas fotos aqui são de janeiro desse ano, olha a galeria de fotos está muito bonito, quando eu fui estava um pouquinho acabado, mas olha só, eles reformaram, ficou bem legal, estádio que tem uma arquitetura diferente também, bem bacana, recomendo demais, você vê aí, as cadeiras nas cores da bandeira do Pará, olha só, ficou bonito mesmo, rapaz, está bem legal o estádio do Mangueirão e pode ser a estreia, pode ser reinauguração, porque ele estava previsto para ser inaugurado agora em março, num jogo contra o Remo, Paysandu e Remo, o grande clássico repa, um dos maiores do país, só que foi adiado, você tem aqui a informação que falta uma liberação por parte do Corpo de Bombeiros, as placas de vidro devem ser instaladas antes da vistoria, a previsão para a conclusão do trabalho é somente no início de abril, e esse jogo contra o Paysandu seria ali ou 12 de abril ou dia 26 de abril, depende aí do sorteio, a volta é dia 26, é uma data base, quando eu falo 26 pode ser dia 27, quando eu falo dia 12 pode ser dia 13, mas aí o estádio provavelmente já estaria liberado para esse confronto da Copa do Brasil, seria bacana, imagina só o Botafogo na reinauguração do estádio Mangueirão, seria bem legal. Eu cotei as passagens para Belém para o dia 12, vamos supor que realmente o Botafogo seja sorteado para jogar a primeira fora de casa, lembrando que o sorteio é no dia 27 de março, é só algo que é inacreditável, eu não consigo entender porquê, os times já estão todos definidos, a gente está no dia 17, eles vão esperar mais 10 dias, é só para o torcedor não conseguir viajar para acompanhar o clube, porque realmente a CBF esse ano está de parabéns, mas eu fiz a cotação para essa passagem pensando que o jogo seria dia 12 de abril, para o jogo de ida, vamos tomar o prejuízo maior, e o prejuízo maior seria de R$ 1.350. E aí? Olha, vale a pena, e infelizmente esse é o preço para ir para Belém com pouca antecedência, eu lembro que em 2015 eu paguei R$ 500 de volta e foi muito barato, foi uma promoção que rolou, porque os preços sempre foram altos para o norte do país. Na segunda colocação do meu ranking está o Águia de Marabá, o Águia que está na Série D do Campeonato Brasileiro, eliminou o Goiás, rapaz, foi a maior zebra dessa segunda fase, o Goiás está na primeira divisão, o Águia que é do Pará, é de Marabá, fica uma distância considerável de Belém, mas lá tem aeroporto, só que eles não vão poder jogar na cidade deles, é rapaziada, infelizmente o estádio Zinho, é Zinho de Oliveira, é um estádio pequeno, acanhado, que não tem a capacidade mínima para a terceira fase, olha só que a capacidade mínima para a terceira fase é de 10 mil pessoas, então eles não vão poder, estão pensando em jogar no Mangueirão, e aí seria bacana, igual o Paysandu, ou então mandar o jogo em Araguaína no Tocantins, que fica a 250 km de Marabá, ou Imperatriz no Maranhão, mas tem um problema, olha aqui, as duas possibilidades levantadas por Ferreirinha, que é o presidente do Águia, são os estádios Frey Epifânio, Imperatriz e o Mirandão em Araguaína, contudo o primeiro está com capacidade reduzida e com gramado prejudicado, olha só a foto do gramado aqui, Frey Epifânio, cadê ela? E o segundo também não apresenta boas condições, e está tendo um projeto com uma ampla reforma, ou seja, grande possibilidade desse jogo ser em Belém, e aí por isso que está no meu top 2. Vamos agora para o top 3. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever, é rapaziada, o ABC está fechando o pódio aqui, do setor visitante, eu sei que a gente não tem uma recordação muito boa deles, aquele confronto que a gente foi eliminado na Copa do Brasil, mas era um Botafogo cadelo, a gente perdeu lá no Frasqueirão, uma época de pandemia, estava a situação bem complicada, por isso eu não fui e ainda não conheço Natal, já fui ao Rio Grande do Norte, conheço o Mossoró, aliás, mandou um abraço para a galera da Fogo, Mossoró, mas seria oportunidade de conhecer uma das capitais mais bonitas do país, todo mundo fala que Natal é espetacular, queria muito ir, e seria maravilhoso se a gente jogasse contra o ABC, que é um clube amigo do Botafogo também, tem essa facilidade, Botafogo vai jogar lá contra o América de Natal, perrengue, briga, confusão, Botafogo vai jogar contra o ABC, tu vai de preto e branco, vai tranquilão, toma cerveja na frente do estádio, e está super de boa. A passagem para Natal, se fosse nesse jogo de ida, está saindo a R$ 1.170,00, caro, com pouca antecedência, tudo está bem caro, mas confesso que estou com medo de como vai ficar daqui a 10 dias. E aí, Natal é um destino que diz muito a vocês, vocês gostariam? Pega vocês? Olha que eu ia ficar muito feliz se o Botafogo fosse jogar contra o ABC em Natal pela Copa do Brasil. O quarto time que eu queria enfrentar nesse pote 2 da Copa do Brasil é o Náutico, é uma pena Pernambuco não ter um representante na primeira divisão do futebol brasileiro, é uma das capitais que eu mais gosto, muito rica culturalmente, tem umas cidades muito legais que ficam próximas ali a Recife, você pode ir a Olinda, Olinda é maravilhoso, Porto de Galinhas também não é tão distante, e o Náutico é outro clube amigo do Botafogo. Inclusive, eu gravei um vlog lá naquela vitória que a gente passou na Copa do Brasil, o Bruno Nazário empatou 1x1 o jogo, e aí depois o Gatito pegou aqueles pênaltis, ou aquele pênalti agora no Mercado, a gente pegou só um, mas foi um pênalti decisivo e seria bem bacana, vocês podem acompanhar, depois vocês clicam aqui, sei aqui ou aqui ou ali, para vocês assistirem, e também gravei um vídeo, eu fui muito bem recebido lá pelo Náutico, e gravei um vídeo sobre a estrutura, mostrei todo ali o estádio dos aflitos, bem bacana, eu acho que vocês vão ficar com vontade de ir para o Recife assistir um Botafogo e Náutico, e a passagem meus amigos, está 1.300 contos, é rapaz, os melhores são os mais caros, não tem jeito, não tem para onde fugir, e esse 1.300 contos é com escala, o diretão está saindo a 1.500 reais. Quem está todo feliz com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil é o CSA, e eu também estou feliz porque eu ficaria amarradão se o Botafogo fosse sorteado para jogar em Maceió, eu coloquei na quinta colocação o CSA, porque eu confesso para vocês, eu passei as férias de final de ano lá em Maceió, então para mim seria muito repetido, mas vale demais a pena, eu também já gravei um vlog do jogo do Botafogo contra o CSA, vou colocar aqui também, maravilhoso, pré-jogo nas piscinas naturais do Pajussara, é uma cidade incrível, talvez seja a capital mais bonita, é impressionante, o Rei Pelé, que é um estádio que tem uma arquitetura meio diferentona, os preços eram muito em conta, eu lembro que em 2019 eu paguei 4 reais na Brahma, aqui no Newton Santos acho que já era uns 8 reais, ou seja, era metade do preço, e lá dentro do estádio você podia comer desde um acarajé, que tinha lá a Baiana do Acarajé fazendo, preparando lá a comida para você na hora, como também o passaporte, que é um cachorro quente maravilhoso que tem lá, um negócio gigantesco, absurdo, vale muito a pena, CSA também é amigo do Botafogo, ou seja, se está com dinheiro sobrando, a passagem está 1.200 reais, está um pouquinho mais barato do que Recife, mas o voo direto está 1.500, é um jogo que vale a pena demais, e vale a pena ficar uma semana, tirar as férias do trabalho, sai na segunda, volta na sexta, ou volta no final de semana, porque vale demais, Maceió, recomendo. O sexto e o sétimo, são respectivamente, o Remo e o CRB, o Remo que é de Belém, é uma cidade que eu amo, mas tem essa inconveniência das torcidas não serem amigas, e aí pode ter alguma confusão na saída do estádio e tal, mas de qualquer forma, Belém é maravilhoso, adoraria ir, mas o Remo não é o primeiro, é o Paissandu, simplesmente por conta dessas alianças de torcida, mesma coisa com o CRB, não sei se vocês repararam, mas no último jogo, o Botafogo e o CRB lá, tinha uma bandeira gigantesca, da Força Flu, eles são amigos da torcida do Fluminense, o Botafogo é amigo da torcida do CSA, então é sempre aquele, aquele perrengue ali na hora de sair, aquela tensão e tal, que nem foi agora o Botafogo e o Sergipe, o Botafogo é amigo de confiança, tem algumas confusões ali, mas no final das contas, dá para ir gente, é o que eu digo para vocês constantemente, até se o Botafogo fosse jogar no inferno, contra o time do Satanás, dá para você ir e voltar, são e salvo. O oitavo time da minha lista, é o Tombense, de Minas Gerais, vocês podem ver aqui, o presidente já confirmou, que o time mineiro disputará os jogos, todos os jogos, do Campeonato Estadual, e também da Copa do Brasil, em Muriaé, e ali meu irmão, é uma região cheia de botafoguense, tem muito botafoguense, é perto de Viçosa, é perto de Viçofora, de São João, Lepomoceno, e eles vão jogar nesse campo, que tem capacidade para 13 mil pessoas, então estaria apto a receber o Botafogo. Tombos fica mais ou menos 1 hora de Muriaé, e Muriaé fica mais ou menos 5 horas do Rio de Janeiro, ou seja, é uma viagem tranquila, dá até para fazer bate e volta, e eu garanto que deve ter uns restaurantes maravilhosos, comer umas coisas incríveis, e lá em Tombos, não, lá em Muriaé, dá até para dar um pulinho lá em Tombos, para conhecer a cidade também, mas está no meu top 8, e se caísse e tombense, eu ia curtir. O nono é o esporte, aqui também tem vlog do jogo contra o esporte, vou colocar na tela, aqui pronto, acho que vou colocar aqui, sai desse lado o card, e vocês vão ver que sempre tem confusão, chega a torcida do Botafogo, é recebida com bombas, é uma loucura, mas Recife é maneiro, cara, já passei por alguns perrengues lá também, mas nada extraordinário, tanto é que eu estou aqui, são e salvo, é só você não ir com a camisa, não querer sacanear os outros, não passar na frente, afrontando os caras, vai tranquilo, vai no sapatinho, que você entra e sai, de uma maneira tranquila, esporte também, eu queria evitar, não coloquei lá em cima, além de ter esse problema com as torcidas, mas o esporte, me parece, aquele time mais preparado, assim, do Pote 2, o mais difícil, vem fazendo uma campanha muito boa, com o Enderson Moreira, imagina só, se o Botafogo do Luiz Castro, eliminado pelo esporte do Enderson Moreira, o que é que ia acontecer, ia ser horrível isso, o Botafogo, não vamos nem correr esse risco, pelo amor de Deus, risca o esporte dessa lista, mas, ai meu Deus, já fiquei imaginando isso, o décimo da minha lista, é o Ituano, conhecido como a cidade dos exageros, olha só rapaz, Ituano, que é considerado o berço da república, eu nem sabia disso, eu estava pesquisando aqui na internet, aqui ó, vou botar aqui, cadê a parte da república, aqui ó, a origem da fama, Itu é considerado o berço da república, por ter sediado, em 1873, a primeira convenção republicana do Brasil, olha só rapaz, mas foi do banco da praça do programa humorístico, a Praça da Alegria, exibido nos anos 60, na extinta TV Tupi, que Itu ficou mais conhecida no país, Simplício, que era um personagem interpretado pelo ator Ituano, Francisco Flaviano de Almeida, foi o responsável pela fama, ele representava um caipira do interior, e o Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Albed Nóbrega, costumava pedir que a esposa explicasse ao público, o tamanho dos objetos que existiam em sua terra, e havia sempre os exageros, ele falou, porém Simplício não quis ficar por baixo, e criou um bordão, conta para eles Ofélia, o tamanho da mandioca lá de Itu, aqui tem um boneco, tamanho gigante do Simplício, sentado na praça, tem o orelhão gigantesco, vocês já viram aqui, olha só o tamanho do orelhão, os lápis gigantes, tem aqui também o sorvete gigantesco, seria bacana conhecer Itu, óbvio que eu prefiro Maceió, prefiro Recife, prefiro Belém, mas se fosse para Itu, eu garanto que seria divertido, é uma cidade que renderia bons stories, sem dúvida nenhuma. Em décimo primeiro, eu coloquei o Ipiranga de Erechim, Erechim fica bem distante de Porto Alegre, umas 5 horas, e o aeroporto mais próximo é o de Chapecó, fica ali por volta de 1h30 de Chapecó, 1h50, eu curto o time, sabe aqueles times que você conhece pouco, mas você vai com a cara? Eu gosto do Ipiranga, tem um amigo meu lá do Sul, que a família torce pelo Ipiranga, ele apesar de gremista, às vezes acompanha o pai, faz umas aventuras, aí vai passar o final de semana lá em Erechim, e assiste os jogos, e o estádio tem um nome muito bacana, Colosso da Lagoa, olha só rapaz, e fica cheio, lá os times do interior, no Rio Grande do Sul, tem muita torcida, o Botafogo ia sentir o peso de um caldeirão, se fosse sorteado para jogar contra o Ipiranga, e não ia ser fácil, mas eu acho que é bacana conhecer mais um estádio novo, e com certeza, só fico imaginando como é que devem ser, churrascarias lá de Erechim, deve ser um negócio de outro planeta. Em 12º eu coloquei Maringá, que é uma cidade que fica ali próximo de Londrina, eu já vi o Botafogo em Londrina, no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão de 2021, a gente empatou lá 2x2, tem um voo ali direto para Londrina, mas eu confesso que não tenho muitas informações sobre Maringá, até por isso ficou em uma posição meio baixa aqui no meu ranking, mas com certeza deve ter algumas coisas legais para fazer, a passagem para Maringá está R$525, só que eu esqueci de falar para vocês quanto é que estava para Erechim, Erechim em Chapecó, na verdade o aeroporto mais próximo está R$700, e tu ano tem que ir de ônibus, e esporte vocês já sabem que é o mesmo preço do jogo contra o Náutico, e tombense é ônibus ou carro. Volta Redonda é o 13º time aqui do ranking do setor visitante, vamos combinar, ninguém aguenta mais Volta Redonda, com todo o respeito aos meus amigos ali do sul do estado, mas já deu, acho que nem vocês aguentam mais ir aos jogos do Botafogo, aí em Volta Redonda, brincadeiras à parte, mas o Botafogo já vai ter lá os jogos da Taça Rio, já jogou algumas partidas do estadual, é um estádio ali alternativo, o Botafogo não consegue ir para o Nilton Santos, consegue jogar lá, em casa acaba levando para a Volta Redonda, e não sei também se o Voltaço, de repente até venderia o mando dessa partida, melhor evitar a Volta Redonda. 14º eu coloquei o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que o Botafogo tem muito a perder, num duelo contra o time lá de Ribeirão Preto, ainda mais pela Copa do Brasil, acho que é melhor evitar, todo mundo elogia a Ribeirão Preto, é uma cidade rica, super desenvolvida, eu ainda não conheço, o estádio foi reformado recentemente, parece bem bacana, mas na disputa com outros times desse pote, eu prefiro evitar o Botafogo de Ribeirão Preto, só a título de curiosidade, a passagem direta para Ribeirão, está R$ 1.250,00, Brasil de Pelotas é o 15º time dessa lista, eu fui para Pelotas em 2021, na partida que deu o título ao Botafogo, a logística é chatinha, você tem que ir até Porto Alegre, depois pegar um ônibus para Pelotas, são mais ou menos ali 4 horas de estrada, agora tem um voo direto, que sai de São Paulo, mas assim, é um estádio repetido, eu prefiro evitar, e só a título de curiosidade também, o voo São Paulo Pelotas está saindo a R$ 1.782,00, caríssimo, para Porto Alegre está R$ 959,00, ou seja, ainda vale mais a pena você parar em Porto Alegre, pegar um ônibus, 4 horas de estrada, e chegar em Pelotas, acho que é melhor evitar, é ou não é? Para fechar o ranking dos estádios que mais me atraem, esse é o que menos me atrai, não que eu não goste desse estádio específico, que é o Laranjão, inclusive já fui assistir um Nova Iguaçu contra a Friburguense, acho que era aquele quadrangular, que ia definir quem ia subir para a primeira divisão do Campeonato Carioca, agora já não me recordo, é bem bacana, mas como vocês podem ver, o estádio não tem a capacidade mínima de 10 mil espectadores, e obviamente o Nova Iguaçu iria vender esse mando para Brasília, para Espírito Santo, para Juiz de Fora, para algum lugar, então assim, provavelmente algum lugar que eu já conheço, que eu já fui, ou seja, melhor evitar um Botafogo e Nova Iguaçu nesse próximo sorteio da Copa do Brasil, agora assim, pensando esportivamente, seria um confronto que o Botafogo teria mais facilidade, por exemplo, do que contra o Sport, do que contra o CRB, do que contra o CSA, do que contra o Paysandu, eu estou aqui falando especificamente sobre os destinos, e esse do Nova Iguaçu, acho que é o que menos me atrai, porque provavelmente já seria um repetido desse ano, tenho certeza que levaria para Brasília, ou para o Espírito Santo. E aí, minha rapaziada, curtiram a minha lista? Faria alguma modificação? Qual a cidade que vocês mais gostariam de conhecer? Qual o time que vocês preferem que o Botafogo em frente? Deixem aqui a opinião de vocês nos comentários, porque é muito importante, e agora vamos falar de Copa Sul-Americana. Para não ficar muito extenso, vamos fazer aqui um resumo dos potes da Sul-Americana, eu vou falar somente o time que eu gostaria de enfrentar, e o que eu prefiro evitar. Vamos começar pelo Pote A, o Pote A tem Penharol, Santos, São Paulo, Lidu, São Lourenço, Estudiantes, Santa Fé e Emelec. O Botafogo não pode pegar nem o Santos, nem o São Paulo, as equipes brasileiras estão vetadas para o nosso glorioso nessa primeira fase, então eu desses times que estão aí preferi enfrentar o Penharol, eu já vi inclusive quanto é que está a passagem para lá, cotei ali para o dia 25, 26 de abril, algo assim que vai ser a estreia do Botafogo fora de casa, e coloquei para Montevidéu, Rio Montevidéu, R$ 1.400, está mais barato do que para Recife, mesmo preço ali basicamente do que Maceió, essas passagens estão caras, falando em passagem, cara, quem puder ajudar aí o clube de membros do setor visitante, estamos juntos porque vamos precisar, afinal vamos gastar muito para acompanhar o Botafogo em todos esses jogos durante esse ano de 2023. E desses times, a equipe que eu não queria enfrentar é o São Lourenço, por que o São Lourenço? Porque eu já fui, gosto muito de Buenos Aires, mas eu já fui lá no Novo Gasômetro, foi uma experiência traumatizante, o Botafogo tomou enfiada 3x0, um negócio muito constrangedor, então eu preferia evitar o São Lourenço. Mas vamos agora ao pote 2, aliás, vamos ao pote 3, o Anto, o pote 2 é o que está o Botafogo, e a gente não vai poder jogar contra essas equipes que estão no mesmo pote que a gente. O pote 3 tem Oriente Petroleiro, América Mineiro, Goiás, Estudiantes da Venezuela, Danúbio, Tigre, César Valerro, e Blooming. Nesse pote, eu coloquei dois times que eu queria enfrentar, o Oriente Petroleiro e o Blooming, os dois são de Santa Cruz da La Sierra, tenho muita vontade de conhecer a Bolívia, então seria uma boa oportunidade, porque se fosse em Lapá, e se fosse em Potosí, eu estaria fora, não vou pegar 3.700, 4.000 metros de altitude, nem ferrando, então seria bem bacana, a passagem está R$ 1.500, o mesmo preço ali, de viajar para o Nordeste com pouca antecedência, dependendo se você conseguisse, tivesse mais tempo, conseguisse programar melhor, você pagaria até menos para Santa Cruz de La Sierra, tem voos saindo de São Paulo, então assim, é um destino tranquilo de chegar. E eu não queria enfrentar o Estudiantes da Venezuela, porque a Venezuela de todos na América do Sul é o mais caro, eu fiz a cotação aqui para abril, uma passagem está saindo a R$ 4.437, e olha que está barato para os padrões venezuelanos, porque eu já vi passagem a R$ 7.000 para Caracas, e esse time estudiante, se não me engano, é de Mérida, você ainda tem que depois ver esse deslocamento de Caracas para Mérida, deve ser também caríssimo, enfim, é melhor evitar os times venezuelanos nessa primeira fase da Copa Sul-Americana. E os times do Pote 4, são o Ginásia, o Aldax italiano, o Taquari, o Puerto Cabeixo, o Magajanes do Chile, o Milionários da Colômbia, o Fortaleza e o Huracan. Depois até o Matheus Mandili retificou, o Botafogo não pode pegar o Fortaleza. Nessa fase também não pode pegar os grupos, os times do mesmo país, nem aqueles que vieram da pré-libertadores. Então o Botafogo não pode pegar o Fortaleza, e desses aí, eu preferi enfrentar o Taquari do Paraguai. Motivo simples, é um destino que talvez seja o mais acessível para quem sai do Brasil. Tem uma passagem Rio-Foz do Iguaçu, eu fiz a cotação, está R$ 636,00. O ônibus de Foz para Assunção está mais de R$ 200,00. Se você quiser optar por um voo, Rio-Assunção, acho que para em Guarulhos, está R$ 1.479,00. Ou seja, provavelmente vai ser um jogo que vai ser definido, o Pote 4 é o primeiro que a gente enfrenta fora de casa, então vai ser a distância entre o sorteio, que vai ser no dia 27, e o jogo vai ser muito pequena. Então o Paraguai, a pancada, ela não é tão grande. Se fosse realmente um jogo na Venezuela, como o Porto Cabejo, que é o que eu não quero pegar, eu acho que aí, eu me arrasaria. Eu acho que aí eu me arrasaria, se fosse o Botafogo e o Porto Cabejo. Agora eu quero que vocês digam, qual é o destino que vocês querem conhecer na América do Sul? Qual é o adversário preferido? Qual é aquele que vocês sonham que o Botafogo jogue? Eu, sinceramente, gostaria de um grupo com Penharol, Taquari e Oriente Petroleiro ou Blooming. Seria o meu grupo dos sonhos, vou começar a rezar todas as noites para que isso aconteça. Mas deixa a opinião de vocês aqui que eu quero saber. Para onde vocês querem ir? Contra quem vocês querem jogar? Agora, para a gente fechar aqui o vídeo, vamos falar desse aplicativo, o Transfer Room. O Botafogo anunciou uma parceria com esse aplicativo, que conta com mais de 650 clubes. Ele, na verdade, ele facilita a negociação entre equipes e está em 60 países. O Botafogo é o mais novo membro. A intenção do Alvinegro é aumentar e melhorar a comunicação com outras equipes ao redor do mundo. E o Transfer Room colocou hoje os valores dos jogadores, que aquilo, obviamente, a gente não dá para levar 100% ao pé da letra, mas é uma noção para a gente ter do quanto valem os nossos jogadores. E o Transfer Room publicou no Instagram e eu achei meio polêmico, mas, cara, não tem nem muito por onde fugir. Dá só uma olhada. Matheus Nascimento é o jogador mais valioso do Botafogo. segundo o Transfer Room, está avaliado em 11,6 milhões de dólares. É um jogador muito jovem, 19 anos, tem excelentes passagens pelo futebol de base e eu acho que é o certo mesmo. Não é nenhum absurdo o Matheus ser o jogador mais valerizado, apesar de ainda não ter mostrado absolutamente nada ou quase nada no time profissional do Botafogo. Tem muito potencial o Matheus Nascimento. Isso é inegável. Agora, ainda não deslanchou no time principal, mas tem margem para evoluir. O segundo na lista é o Luiz Henrique. E foi mais ou menos o preço que foi estipulada essa multa rescisora dele lá com o Olimpíada de Marseille. 8 milhões de euros. Aqui ele está avaliado em 7,8 milhões de dólares. Luiz Henrique também é outro que ainda não mostrou todo o seu potencial vestindo a camisa do Botafogo desde que voltou. Quem fecha esse pódio é o Patrick de Paula, o jogador de 23 anos, que está avaliado em 7,2 milhões de dólares. Está bem avaliado nessa plataforma. Uma pena que se machucou. Acho que inclusive essa era a intenção do Botafogo. Contratar o Patrick de Paula embaixo no Palmeiras, valorizar ele aqui no clube, conseguir uma boa venda para a Europa, mas parece que esse plano não vai dar certo. Ou pelo menos um plano que foi adiado. Gabriel Pires, rapaz, acho que a torcida do Espírito Santo vai discordar muito dessa. O Gabriel Pires é o quarto jogador mais bem avaliado na plataforma. Ele está aí custando, custaria 5 milhões de dólares. O quinto é o Adrielson. Olha só que coisa interessante. O Botafogo pegou de graça. O Adrielson tem 24 anos e ele já está valendo 3,6 milhões de dólares. Se o Botafogo vendesse, ia ter um lucro absurdo. Acho que inclusive vai valorizar mais no decorrer desse campeonato brasileiro. O Segovia, que é um outro jogador que o Botafogo trouxe de graça, é o sexto nesse ranking. Está valendo 2,8 milhões. O Tiquinho Soares, que já é mais velho, está com 32 anos, avaliado em 2,7 milhões. A idade conta muito na hora de uma plataforma dessa avaliar o jogador de futebol. Então, o Tiquinho é muito melhor do que o Matheus Nascimento. Já fez muito mais do que ele, mas um tem 32, o outro tem 19. O Danilo Barbosa, 27 anos, avaliado em 2,6 milhões de dólares. O Vitor Sá, 28 anos, avaliado em 2,6 milhões de dólares. E o Lucas Fernandes fecha esse ranking, sendo avaliado em 2,5 milhões, um atleta de 25 anos. Agora eu pergunto a vocês, concordam com essa avaliação do aplicativo? Vocês acham que é absurdo? Ou vocês acham que é mais ou menos por aí mesmo? Deixem aqui nos seus comentários também. Eu quero que vocês comentarem tudo sobre destino de passagem aérea, time de futebol, jogador, valor. É uma loucura aqui no setor visitante. Hoje não tem live, mas amanhã tem live sim. Amanhã vai ter o nosso pré-jogo, vai ter depois o nosso pós-jogo também. Vamos falar muito sobre esse Botafogo e Portuguesa. Tomara que a gente vença amanhã na Ilha do Governador. Encontro vocês lá. Mais uma vez, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tamo junto! Um abraço!